Pelo que eu estou vendo, vai ser a melhor Copa do Mundo de todos os tempos, em todos os sentidos. Eu acho que a grande referência da Copa do Mundo desse ano vai ser o Neymar. Eu não vejo outro jogador, não vejo outra seleção que tenha um jogador do nível do Neymar, com tanta habilidade. Não sei, o Messi, mas acho que o Neymar hoje, hoje por hoje, é o jogador mais importante. Sempre o primeiro jogo dessa competição, pela importância da Copa do Mundo, é o mais difícil. Você tem esse jogo para dar uma boa imagem e depois ir melhorando. Acho que o primeiro jogo do Brasil vai encontrar um pouco de dificuldade, mas eu acho que nesse grupo classifica-se Brasil e Croácia. A Europa League é uma competição muito importante. Eu acho que é uma competição que evoluiu muito nos últimos anos. Para mim, o time mais importante hoje, com muita história no futebol, é a Juventus. É um time muito bem organizado. Eu acho que por ter passado por uma fase difícil, hoje no Campeonato Italiano é um time forte. Por isso que a Juventus, para mim, é favorita. Passa Iniciativa, junto com o Western União, Unicef, faz com que a cada criança, a cada dia, melhore no seu crescimento educacional. Eu quero falar que, no caso de toque de bola, parece muito futebol brasileiro. Significa que, se você der muitos toques durante o jogo e não perder a bola, significa que você vai estar dando mais educação para as crianças. Eu acho que o futebol é uma ótima forma de capturar a audiência. As a companhia, nós tomamos isso e tornamos, com a PASS Iniciativa, algo bom para a educação. Globamente, mais 69 milhões de crianças de idade, não estão na escola, e milhões de pessoas que estão na escola não estão capazes de ler e escrever. Então, com essa iniciativa, o Western União vai ajudar a Unicef mais mais crianças à escola e ajudá-los em escola. No mundo atual, com tanta dificuldade, acho que as crianças hoje têm que crescer a cada dia com respeito, com educação, com escola. Acho que isso é um fator muito importante para que eles possam crescer e sonhar num futuro bem próximo.